Galera, mano, hoje eu tô aqui, velho, de volta do Anime Fighters, velho, por quê? Sabe por quê? Eu também não sei por que eu tô aqui, mano, só sei que a única coisa que eu quero aí, galera, é fazer um novo Craftável Shine, mano, pra eu poder deixar aqui meu time um pouquinho mais forte. Vocês estão vendo aqui que eu tenho um Craftável Shine potente pra caramba, né, gente? Tipo, ele é level 188 e ele é mais forte aqui do que o meu Secret Shine, galera. Os dois têm a mesma passiva, só pra vocês verem que, tipo, a comparação tá exata, né, galera? Os dois o mesmo level, a mesma passiva e o meu Craftável Shine tá mais forte, galera. E hoje eu quero fazer outro Craft Shine desse, galera, só que eu preciso de quê, mano? Eu preciso de Sákuras aqui, galera, Sákuras normais, Sákuras que são as Mythical pra eu fazer os Shine, galera. Então, ó, eu tenho duas Sákuras padrão aqui, né, vocês estão vendo, eu tenho duas Sákuras padrão e tenho aqui também, galera, uma Sákura Shine. Então, falta aí três, não, peraí, falta quatro, galera. É quatro? Deixa eu, calma aí que eu esqueci. Ó, se a gente vir aqui em Flame, deixa eu ver, é três ou é quatro que eu preciso pra fazer um Craftável Shine? Deixa eu ver, é três, galera, é três não. É cinco, galera, que a gente precisa. Ó, eu tenho aqui o suficiente, né, pra gente poder fazer outro, só que o que falta aqui são os Shine, galera. Então, falta três, mais dois personagens e falta aí quatro Shine, mano. Então, hoje o objetivo é mais um Craft Shine aí pra eu ficar forte, véi. E o negócio aqui que a gente já vai fazer, galera, vamos lá pra Chimera aqui pra tentar usar aqui, ó, girar aqui, galera, no Fruit, no Shine Machine, né? Vamos colocar aqui a nossa queridíssima aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, quinze, quinze, galera, cinquenta por cento. Vai, 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 vai. Por favor, funciona, por favor, funciona, que aí já vai ser mais um Mythical Shine. E, e, cadê, cadê, cadê? Aê, foi, galera, mais um Mythical Shine aí, Mythical Shine, beleza. Tamo com duas Sákura Capitão Shine, ó, tá vendo? Ó, duas aqui. Uma tem um level maior que a outra, né, mas isso aí não interfere em nada, velho. Agora vamos aqui pra mais uma, galera. Vamos tentar aqui fazer outra aqui, Shine também, quinze por cento aí. Vamos colocar aqui, tomara que vá, tomara que vá, que aí só vai faltar mais duas Shine, galera, mais duas Shine. Por favor, cinquenta por cento de sorte. Boa, galera, mais uma, cara. Falta só três agora, mano. Então, o negócio aqui vai ser o seguinte, galera. Vou deixar girando aqui pra gente conseguir aí, velho, o Mythical, né, dois Mythical, cara. E quando eu conseguir pelo menos um aí, ou os dois de uma vez, cara, Por enquanto, eu não tenho aqui o negócio que abre de uma vez, galera. Ó, eu tenho um token, calma aí. Deixa eu pensar um negócio aqui, galera. Eu tenho um token pra fazer a raid, eu vou fazer o Defense Token, galera, que aí eu pego a raid, né, e com essa raid a gente consegue ali as estrelinhas pra abrir multi, mano, bem melhor. Bora, velho, aqui é a saga, galera, a saga aí de pegar... Opa, deixa eu só ver aqui o time como é que tá, né? É a saga aqui, galera, pra gente conseguir o nosso time, ó. Deixa eu ver, 183, 184, galera. Vamos dar aqui um equipe nesse daqui, ó. Prontinho, acho que agora o time tá um pouquinho mais forte, né? Já saiu aquele evento de Double Damage. A gente tá aqui, cadê? Com 347 B de DPC. Eu acho que a gente dá conta, galera. Deixa eu dar um fuse aqui nesses personagens de novo que a gente pegou, tá vendo? Bem pouquinho aqui. Só pra, né, dar aquela aumentada de nível, 184, vambora. Aí, galera, começou aqui a nossa raid, né? Não, pera aí, esqueci. Defense, o nosso Defense Mode aqui. Tamo com o nosso time aqui, cara. Vamos que o nosso objetivo é conseguir proteger. 3, 6, galera. Tamo com 6 equipado aqui. Certinho, bonitinho. Nosso time tá aí, cara. Tomara que a gente consiga dar a conta aqui, velho. Temos que ficar mais forte, Kudas. Começou, galera. Começou. Bora aí, mano. Agora, pra falar a verdade, eu esqueci o quanto de tokens a gente precisa aqui, galera. Tokens não. Quanto de estrelinha a gente precisa pra poder abrir lá, cara, o mundo. Deixa eu ver aqui. Qual é o nome disso aqui mesmo? Os Multi Open, né? Quanto de Multi Open precisa pra Flame, mano? Bateu um branco gigante agora, galera. Mas não sei. Vamos fazer aí. A raid tem em torno aí de uns 15 minutos, né? Se não me engano. O Defense Mode, né? No caso. Tem em torno aí de uns 15 minutos. Vamos que a gente consegue muito o Defense aí, velho. Tomara que as frutas míticas que eu tenho aqui, galera, que são bem poucas, né? Por sinal, ó. Cadê? São só 19, velho. Tomara que elas dê conta aí de pegar e fazer mítico, cara. Eu vou botar 10 em cada uma. Na verdade, 10 em uma e 9 em outra, né? Pra ver se a gente consegue, mano. Falta só 2 mítico, velho. É só 2, mano. Só isso que eu peço o jogo. E agora com o Multi Open vai ser bem mais fácil pegar os míticos. Ó, chegamos nos 5 minutos aqui, galera. Já de Defense, né? E começou a spawnar aqui. Meio que os Semis Bosses, ó. Como vocês podem ver. O Savá, Savá, Savá. Nem sei falar o nome desse bicho aí, pra falar a verdade, ó. Começou a spawnar eles aí. A gente já tá com kits e 40, kits 52 milhões de Multi agora, né? Vocês podem ver ali. Mas eu não sei o certo, cara. Quanto que precisa de, tipo, pra abrir uma quantidade decente pra tentar pegar aí pelo menos 2 míticozinho, galera. A gente só precisa disso, cara. Só 2 mítico, mano. Mas nada mais, nada mais, galera. Tipo assim, se vier um Secret também, né? A gente não é de reclamar, né, galera? Quem reclama... Eu não reclamaria de pegar um Secret sem querer assim, sabe? Nossa, ia ser muito bom, velho. Um Secret vim. Aí eu já transformava ele em Shiny logo, né? Pra falar em transformar ele em Shiny. Quantos Secret eu tenho? 13, ó. 13 é bom. 13 pra Secret é bom, galera. Já dava bom, já dava. Eu iria, cara. Eu iria. Tacava ali essas frutas tudo aí. Transformava em Secret danada. Os primeiros Bosses começaram a aparecer, galera. Os Bosses, Bosses mesmo, mano. Já, na verdade, já apareciam uns 2, 3, né? Porque a gente já tá em 8 minutos, ó. Mas eu já matei um Gus, ó. Vocês podem ver aqui. É o tal do Inferno aí, mano. Por enquanto ele tá bem fraco. 37 trilhões de vida. É bem pouco, né, galera? Hoje em dia, já que os DPC tá bilhões aí. Então não demora tanto assim pra matar ele, não. Mas daqui a pouco ele vai começar a subir esse trilhão aí. Provavelmente ele vai paiarar em quadrilhão. Aí o negócio vai ficar difícil, galera. Olha lá, quer ver, ó. Não, ele ainda tá 37.5. Eu achei que ele já ia vir bem mais potente. Com uns 50. Ué, oxi. Eu andei muito pra longe dele. Os bonecos pararam de bater nele. Calma aí, bate. Bate aí no Inferno. Derrota ele. Derrota, derrota. Boa. Aê, galera. Boa, mano. Vamos pra cá, ó. Spawnou o Inferno nas três pontas. Menos na de lá, velho. Tem que ser rápido aqui. Senão os outros NPCs vão passando muito rápido. Vamos indo pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Derrota esse pequenininho aqui. Porque os pequenininhos é ligeiro. Olha lá. Onde o bichinho tá? Tá chegando na curva. Vai, 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 boneco. Derrota o Inferno aí. Olha isso aqui, galera. O Boros com tanque é muito devagar, mano. Eu vou ver depois aí se eu consigo pegar a Giant. Tanto pro Boros quanto pra esse outro aqui. Nossa, aqui ele tá de Strong 3. Ele é o mais fraquinho em relação a coisa, se não me engano, é ele, né? Deixa eu ver aqui. 520. É, não sei pra falar a verdade. Ó, o Ave 10 aqui, galera. Eu vi ali que apareceu o Final Wave. Eu acho que eu tô ficando doido, né? De ter lido isso aí. Vamos, vamos, vamos. Derrota esse aí. Ó, de novo só apareceu de um lado. De um lado não. Nas três lados. Não apareceu... Não aparece boys nas quatro pontas. Por quê? Nossa, tá vindo fileira de boys, cara. Olha aquilo. Apareceu mais um ali. Eu acho que vai aparecer mais um desse canto aqui, ó. Vou derrotar... Aí, foi. Matou, matou. Derrota esse aqui. Eu não tô conseguindo clicar nele. Vai, 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 vai. Olha isso, galera. O tanto de bicho que tem aqui. Meu amigo do céu. Vai, destrói tudo, destrói tudo aí. Clica aqui nesse. 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 Agora vamos pra outra ponta aqui também. Aqui, aqui. Tá de boa, galera. Tá de boa. A gente consegue, a gente consegue. E aqui, agora... Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Derrota o inferno aqui, velho. Nossa, um bilhão de... Tamo com um bilhão de mult, galera. Um bilhão de mult. Eu acho que já dá pra abrir um gusmute legalzinho aí, né? Creio eu, né? Eu não sei, na verdade. Beleza. Foi tudo quase, galera. Tá indo quase tudo, ó. Deixa eu ver. Tem um pequenininho lá dos dois lados, né? Tem um ali. E um K. Deixa eu ver. Não spawnou mais nada pra cá. Eu acho que essa daqui é a última wave antes de passar. Deixa eu ver. E aí? Acabou a wave? Acho que acabou, né, galera? Tá 10, 10 wave ali. Será que tem mais? Acho que não tem mais. Foi de F? É, galera. Acabou. Pegamos aí 917 milhões de coisinha, né? Não sei se foi muito ou foi pouco. Mas tamo com quantos aqui? Deixa eu ver, ó. Tamo com 1,4 bilhões, mano. Vamos aqui pra flame e vamos ver se a gente consegue abrir um pouquinho de multi-open aqui pra tentar pegar aí o mítico, né, galera? Aqui, ó. Rmax. Deixa eu ver. Custa aqui... É, ó. É, não sei quanto que vai custar não, tá certo? Aqui, ó. 384 milhões mais 2K, galera. Vamos abrir aqui. Por favor, mítico, mítico, mítico. Ah, velho. Legendary só, galera. Que que é isso? Olha o tanto de legendary que a gente pegou, velho. Ah, não foi muito legendary pra ser sério não, viu? Vamos colocar aqui no... Deixa eu pensar... No Boros, galera. É, o Boros tá um nível atrás dos outros. Vamos evoluir o Boros aqui, galera. Deixa eu evoluir ele aqui. Nice, beleza. Vamos de novo, vamos de novo. Não, não, não. Eu abri no E, eu abri no E. Calmou, calmou, calmou. Vamos... Eita, Max Up Steel... Ah, é. Tem que esperar um minuto, né? Tá, 10 segundos, galera. Tô com o Filt que agora vem, cara. Deixa eu ver aqui. A gente ainda tem 864 milhões ali de multi. Dá pra abrir, acho que, mais duas vezes, né? Duas, três vezes por aí. Galera, ó. Vamos aqui, por favor, por favor. Mítico! Um Mítico, galera. Um Mítico. Um Mítico é mais do que nada, cara. Aí, ó. Tá vendo? Um Mítico, galera. Nice, mano. Já gostei aqui dessa caixa. Vamos aqui de novo no Impero Aile, cara. Aquela alimentada aqui. Dá, ele tá quase em level máximo. Vamos esperar mais um multi, galera. Nossa senhora, falta mais um Mítico só. Mais multi, galera. Bora, mano. Tô vendo aí que vai vir mais um Mítico, galera. Vai, 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 vai. Por favor, Mítico! Aí, Mítico com Strug 2 ainda. Que isso? Tá potente, viu? Calma aí, galera. Vamos alimentar aqui o Impero Aile, né? Vamos aqui. Eu acho que ele vai upar. Ó, ele vai upar, galera. Boa, mano. Aí, ó. Upou? Upou? Deixa eu ver. Upou, galera. 188. É, ele não tá tão mais forte. É, ele passou isso aqui, obviamente, galera. Porque o tanque... Não, pera. É a mesma coisa. É a mesma coisa, galera. Os dois tá igual aí, mas pelo menos tá um pouquinho mais forte. Vamos lá pra Chimera, galera. Que é em Chimera aqui, ó. Vamos aqui pra Chimera. Agora é a hora da verdade, galera. Vamos colocar aqui o Mítico. O cara é o Mítico Strong logo aqui, mano. Não dá nada. Vamos colocar aqui, ó. 10, galera. 10 é 40%, mano. Não dá nada. Clique aí, galera. Aqui, clique, 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 clique. Vai, por favor, vai, por favor, vai, por favor. Vai, 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 vai. Vai. Aí, galera. Nice, mano. Mais um Mítico. E ele ainda tá com o Strong. Tá com o Strong. Tá com o Strong. Galera, falta só mais um, velho. A gente tem nove frutas. Será que eu... Calma aí, galera. Eu vou gastar um pouco de Robux pra pegar mais frutas, que eu tô com medo. Ó, eu tenho uns Robux aqui, galera, que eu fui ver. Eu achei que eu ia precisar pegar, mas a gente ainda tem mil e poucos Robux, cara. Até torcer aí, né, pra vir Mítico. Eu tô desejando mais fruta Mítica do que fruta... Aí, opa. Fruta Mítica já, galera. Vem mais um, vem mais um fruta Mítico. Não veio, não veio, não veio, galera. Mas, ó, a gente já pegou mais fruta Mítico. Vamos tentar pegar 15 no máximo. Tamo com 11 aí, né, porque cada uma dá duas. A gente tinha nove. 11, galera. Mais fruta Mítico. Aqui, para aqui. Opa, mais fruta Mítico, galera. Nossa Senhora. Vamos gastar só mais uma vez aqui, que eu acho que o que a gente tem já tá suficiente, galera. Caraca, o jogo tá muito escutando a gente, rapaziada. Que que é isso? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Mítico, não. Mítico, Mítico. Ô, Secret, legal. Mítico, não. Não quero Legendary, eu quero Mítico. Tá, eu acho que o que a gente tem aqui já tá mais que suficiente, galera. A gente tem aqui 16, mano. 16 dá, velho. Tem que dar. Aqui, ó. Mais um. Fuse 16, galera. 55.99. Quase 56, cara. Vai lá. 16, 16. Por favor, por favor, por favor. Vem o Mítico, 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 Mítico Shine. E foi, galera. Nice, velho. Craftamos aí. Mítico Shine. 180? 150. Ó, que legal. Esse daqui tá mais forte. Tá, beleza. Agora a gente vai lá, galera. Vamos aqui, Flamesity. Nossa, essa jornada aí pra craftar um Secret. Secret, não. Um Craftável Shine. Foi trampo, hein, galera. Agora a gente vem aqui. Tamo com... Na verdade, acho que a gente tem que dar um lock neles, né? Deixa eu... Aqui, ó. Vamos desequipar. Dar um lock, um lock, um lock. Um, dois, três, quatro, cinco. Certinho, galera. Esse aqui a gente desequipa, né? Beleza? Vemos aqui. Olha aí, galera. Cinco. Indra Burst. Craft. Vamos lá, cara. Me dá meu Craftável Shine. E pelo amor pra deixar o meu time um pouquinho mais forte. Vai. Cadê? Nice, galera. Craftável Shine, mano. E o bichão tá aqui. Tá com Strong 2, mano. Ele tá com pouco coisa ainda, né? Porque ele tá level 220. E ele tá com a passiva... Ô, ele tá level 188. E ele não tá com a passiva tão forte assim ainda, né? E só pra inaugurar ele aqui, galera. Vamos dar um multi... Um multi open aqui. Eita, calma aí. Eu dou... Ih, acabou meu... Ih, acabou meus open, galera. Nossa, ainda bem que acabou e a gente conseguiu, né? Então vou fazer o seguinte, galera. Só pra animar aqui, velho. Esse finalzinho aí que a gente conseguiu o Craft, né, velho. Eu vou vir aqui, galera, e gastar esses últimos Robux que eu tenho aqui. Nesse bichão aqui. Eu sei que ele tá com Strong 2. É uma passiva melhor do que, sei lá... Uma que seja o Strong 1, né? Pelo menos. Mas vamos aqui. Vai que a gente consegue alguma coisa nele aqui, galera. Mentira, cara. Olha o Solid Gold ali, velho. Vamos mais, vamos mais, galera. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Tem mais 150 Robux, cara. 150 Robux, na verdade, é pra gastar nisso. Olha o Giant aqui, cara. O Giant ia ser muito... Ó o Tank. Ah, não vai parar aí. Tank para o Strong, cara. Tank ia ser uma boa, galera. Tank eu ia gostar de pegar o Tank. Mas fazer o quê, né? Tem mais dois giros ainda, galera. Vamos... Não, na verdade... Não sei. Vamos girando aqui, galera. Vamos ver. Ó o God. Olha mais um God aí. Parou aqui em Hit 1, cara. Tristeza, viu? Vamos mais girar. Vamos girar mais, galera. Acho que é o meu último Robux. Deixa eu ver. É, vai sobrar só 91, galera. Creio eu que é o último que a gente vai conseguir girar. Vamos lá. Olha o tanto de Mythical na tela. Giant. Cadê Giant? Não veio o Giant, galera. Vou ter que girar mais um pouco. Com esse Robux que eu tenho aqui, galera. Sobrando, né? Que eu peguei um pouco mais. Dá pra gente girar aí mais sete vezes, cara. Sete não. Cinco vezes, cara. Então, vamos lá que pode ser que venha alguma coisa legal, né? Não veio. Veio o Rikun. É, por enquanto, nada interessante. Olha esse Blessing, cara. E vai lá e para onde? Speed. Não, vai para... É, parou Speed, cara. O Blessing bem ali do lado. Blessing... Blessing... Sei lá, cara. O Blessing bem ali, cara. E para não. No Speed, velho. No Speed. Não faz nem sentido um negócio desse, mano. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Strong... Ó, Strong 3 ia ser legal, cara. Se parar com Strong 3, já ia ser bem melhor do que o Strong 2, né? Não ia ser um Giant, que é o que eu gosto aqui, né? Tirando as Mythical, o Giant é a minha passiva favorita, cara. Então, olha o tanto de Giant passando, galera. E não veio. Vai vir o quê? Sorceres? Não, não veio nem Sorceres. Vê o Rico 1, velho. Rico 1. Vamos aí, galera. Mas a última girada, né? Para finalizar aqui, velho. Vamos ver o que a gente consegue. Se vier coisa ruim, não vai ser a última girada não, hein, galera? Vamos ver, vamos ver... Mentira que a gente vai parar no mesmo que a gente começou. É isso, né, galera? Cara, paramos aí no mesmo que a gente começou. Strong 2. Começamos com o Strong 2, terminamos com o Strong 2. Eu acho que o Strong 2 gosta da gente, cara. Mas é isso, mano. Foi uma jornada bem legal aqui, galera. Pegamos aí personagens místicos, fizemos aí o defense. Abrimos multi-opens aí. Fazemos... Fizemos nosso craftável. Giramos fruta também, cara. Nossa, eu fiz muita coisa de uma vez só nesse vídeo aqui, velho. Só para ter mais um craftável shine, cara. E agora a gente vai ter um time um pouquinho mais forte aí. Quando eu upar ele, né, todinho aí. Pegar um giant para ele, ó. Dois craftável shine. Quando eu pegar um giant para ele, eu vou ter dois aí, bem brabo. E deixar ele level 188 também, né? E o time vai ficar boladaço, galera. Mas, bom, por enquanto é isso, gente. Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o auxílio que ajuda muito. Valeu, valeu e tchau pra vocês. Tchau.